Constrói um hexágono regular inscrito no círculo. Primeiro, vou desenhar um diâmetro do círculo. Aliás, vou desenhar até para além do diâmetro do círculo. Vou desenhar um segmento de reta que passa pelo centro do círculo e continua para fora do círculo. E vou fazê-lo de forma a que passe diretamente pelo centro. E agora vou construir um círculo com exatamente as mesmas dimensões deste círculo que já está desenhado. Vou colocá-lo aqui e vou fazê-lo com as mesmas dimensões. E agora o que vou fazer é movê-lo para o lado, para que este novo círculo intercepte o centro do primeiro círculo. E estes círculos são do mesmo tamanho, portanto, reparem. Este centro intercepta o primeiro círculo e o círculo novo intercepta o centro do primeiro círculo. Agora, a razão pela qual isto é interessante, nós já sabemos que esta distância, a distância entre estes dois centros, isto é igual a um raio. E também sabemos, vou adicionar aqui um segmento de reta, também sabemos que esta distância aqui é igual a um raio. É igual ao raio do nosso novo círculo aqui. Também sabemos que esta distância aqui é igual a um raio do nosso primeiro círculo, pois tem em ambos o mesmo raio. Então, isto é um raio entre estes dois pontos. Entre estes dois pontos é um raio. E agora, entre estes dois pontos é um raio. Então, acabei de construir um triângulo equilátero. E, essencialmente, só temos de fazer isto seis vezes, para ter um hexágono inscrito no círculo. Vou fazer outra vez, então. Vamos daqui para aqui. Isto é um raio do meu círculo novo, que é o mesmo que o raio do primeiro círculo. E posso ir daqui para aqui. Este é o raio do meu primeiro círculo. Então, tenho outro triângulo equilátero. Um raio, outro raio e outro raio. Outro triângulo equilátero. Só é preciso fazer isto, bom, tenho de fazer isto mais quatro vezes. Vou voltar ao círculo original. Vamos ver. Bem, na verdade, na verdade, está difícil. Vou antes adicionar outro círculo aqui para repetir no outro lado. Então, se colocar aqui o centro e quero só movê-lo um bocadinho aqui, quero fazê-lo do mesmo tamanho, então, está próximo. Está próximo o suficiente. E vamos ver. Parece bastante semelhante. Sim, está do mesmo tamanho. Agora, vou colocá-lo aqui e quero que este centro fique sobre o círculo. Assim mesmo. E agora, estou pronta para desenhar mais alguns triângulos equiláteros. E, na verdade, nem é preciso desenhar as partes de dentro dos triângulos, porque agora já consigo ver os meus seis vértices para o meu hexágono. Aqui, 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 aqui e aqui. Penso que agora vocês estão satisfeitos porque já conseguem decompor isto em seis triângulos equiláteros. Então, vamos a isso. Então, isto seria a base de um destes triângulos equiláteros. Aliás, vou só tirar estes... Vou tirar este do caminho. Posso mover este para aqui, porque interessa-nos apenas o próprio hexágono. E posso mover este para aqui. Não se esqueçam, nós sabemos que estes segmentos de reta têm todos o comprimento do raio. Portanto, nem vou alterar o comprimento. Depois, só tenho de ligar mais um aqui em baixo. Vou adicionar mais um segmento de reta. Ligar estes dois pontos. E está feito! Está construído o nosso hexágono regular inscrito no círculo.